Muito bem, concordo completo, então, reinsetamos os trabalhos, reiniciamos a sessão, ultimamos a desemmagadora Cláudia Lama de Faria, votou no sentido do não recebimento das denúncias contra os representados. E tem a palavra agora para o seu voto, deputado Sargento Lima. Muito boa noite, senhor desembargador Ricardo Reisler, boa noite, desembargadora, desembargadores, boa noite, deputados, meus pares. Quero dizer para cada um dos senhores desembargadores que estamos muito felizes de recebê-los aqui em nossa casa, segui à vontade. É óbvio que nós gostaríamos muito de recebê-los aqui em uma oportunidade melhor do que essa que nos é apresentada. Poderíamos estar aqui comemorando a duplicação da rodovia 280, caso houvesse um perfeito alinhamento com o governo federal, enfim, ou qualquer outra obra importante no Estado. Poderíamos estar comemorando aqui as centenas e centenas de quilômetros, dos quais os deputados, todas as semanas vêm aqui, deputado Vampiro, e falam que são intransitáveis. Mas não, hoje nós estamos tratando de um assunto que, na minha opinião, expõe de forma vexatória o Estado de Santa Catarina para todo o Brasil. Como disse, minha opinião, nós estamos expondo o nosso Estado. Então, gostaria muito que, numa próxima oportunidade de recebê-los aqui, nós conseguimos recebê-los para comemorar, e não para debater um assunto que, no meu entendimento, traz vergonha a cada um dos catarinenses. Quero dizer também que a minha formação é na área de administração, não sou formado em direito. E tenho uma preocupação muito grande, toda vez que eu sento aqui, e cada vez que eu vou fazer uso da palavra, eu tento não me lembrar que estou aqui e que estou falando com as pessoas que nos acompanham em casa. E tem uma forma muito simples, o cidadão tem uma forma muito simples de entender as coisas, e ele precisa que a mensagem chegue de forma muito simples. Esse é um tribunal misto para aqueles que nos assistem em casa. De um lado, as pessoas defendem suas teses de forma jurídica, e de outro lado, se mistura isso para chegar ao entendimento, tem uma composição política, por isso que se chama tribunal misto, de um lado jurídico, de um lado misto, nesse entrechoque entre as saudáveis discussões e apresentação de exposições, de motivos, enfim, acaba-se chegando a um acordo. Então, para aquele que nos assiste em casa, sabe que aqui nós temos cinco desembargadores e temos também cinco deputados estaduais. Estou falando isso porque, conforme vai se falando aqui, vou acompanhando na minha rede, tem gente que nos assiste aqui e pensa que são os deputados que estão tomando essa decisão. Cinco desembargadores, cinco deputados estaduais. Porque eu digo isso, e que é muito importante isso, o que qualquer parte inteligente desse colegiado é que cada um luta com as armas que tem, e isso é importante salientar também. Eu acredito que os deputados vão se expressar de uma forma muito clara, mas utilizando as ferramentas que tem na mão, somos homens políticos, e nós interagimos de forma muito intensa com os catarinenses. O político sai daqui, quando ele bota o pé para fora da Assembleia, o próprio pessoal da segurança da casa nos pergunta o que está acontecendo, como foi que aconteceu, enfim, nós damos satisfação nas nossas redes sociais, nós damos satisfação para os nossos vizinhos, onde em uma empresa que a gente entra e visita, nós temos que dar satisfação, é o dia inteiro à disposição daqueles que nos colocaram aqui. Então, para aqueles que nos assistem em casa, o motivo que nos traz hoje aqui é uma discussão, de forma bem simples, em torno de um aumento que foi concedido, aliás, será que ninguém chegou a um acordo se foi concedido ou não, o fato é que os procuradores estão ganhando mais. O fato é esse, porque se o chefe maior do Estado acordou com isso, enfim, alguém, com certeza, a gente não pode atribuir isso a uma deidade, a alguma coisa que aconteceu, o fato é que os procuradores, para quem está em casa e está assistindo, estão ganhando um pouquinho mais. Então, para a gente pegar essa linha, é muito importante mesmo assim, como eu disse, vou me fundamentar aqui naquilo que eu, no meu campo, que eu me sinto mais confortável, que é o campo político, a forma mais fácil de explicar, porque nós estamos sendo assistidos agora, somente em uma das minhas redes sociais, por 400 pessoas, eu acho que da casa pelo YouTube, mais ou menos umas 900 pessoas, isso está sendo difundido para todo lugar, e tem gente replicando isso nas suas redes, enfim, ali. E a própria TVA tem um alcance muito forte, isso é importante, para as pessoas entenderem mais ou menos. Porque eles não entenderam ainda como é que esse aumento foi parar ainda lá, porque se ninguém é responsável por ele, deputado Vampiro, deputado Laércio, ninguém concedeu o aumento, ninguém. Me lembra quando eu era criança, que a gente fazia alguma coisa e um irmão ficava falando, foi você, foi você, não fui eu, foi você, não foi, nessa discussão. Me causa estranheza se questionar a legalidade desses atos, e que mesmo admiti-los sendo um erro, mesmo admitindo sendo um erro da coisa julgada, inconstitucional, ninguém, eu repito, e eu tenho procurado isso constantemente, eu fico procurando, procurando, exatamente ninguém, absolutamente ninguém, contesta a construção política desse erro. A construção política do que levou a esse erro, isso é importantíssimo. Então, nós já sabemos que alguém, até agora eu escutei todas as partes, ninguém soube explicar direito, ao fim, em quem que falou paga, por que que deixou de pagar, por que não suspendeu, o fato é que eles ainda continuam recebendo. Uma época de crise dessa, para vocês que nos assistem em casa, e que são aqueles responsáveis por estar aqui, pagam os impostos para que cada um de nós, que estamos hoje sentadinhos aqui no conforto, do ar-condicionado, e só para poder abrir, abrir aspas, 50% de tudo aquilo que é arrecadado no Estado advém de pessoas que recebem dois salários mínimos ou menos do que isso. Está para você que está nos assistindo aí, que recebe menos de dois salários mínimos ou menos. Isso começou com os procuradores, com a PGE. acreditando que não lhes fazia justiça, nesse momento, receber 28 mil e alguma coisa. Era essa a base do salário. Tem que falar o valor. Por que que começou isso aí? Eles recebiam 28 mil e alguma coisa, se sentiram injustiçados ou se sentiram no direito de buscar uma equiparação. e nesse viés aí, trilharam o caminho e conseguiram passar o seu salário para 33 mil reais e alguma coisa. Você que está nos assistindo. Tudo isso por isso. Salário de aproximadamente 5 mil e reais, 5.300 e alguma coisa, uma coisa nesse sentido. Para você que ganha menos de dois salários mínimos e meio. Toda essa discussão foi por isso. Nós temos que tentar descobrir aqui hoje, quem que foi, o que foi, o que que levou. Alguém pode falar, não fui eu, aquele sujeito compromissado. E ninguém discute isso aí, da construção política, de como chegou nesse ponto, dos 28 mil e alguma coisa para os 38 mil e alguma coisa. Eu bem sei que pletear, correr atrás do prejuízo, pletear uma equiparação é um direito. E esse direito era estendido a eles, eles buscaram esse direito de receber, em vez de 28 mil, 300 e alguma coisa, 33 mil e alguma coisa. E eles correram atrás do direito deles. E foram citadas muitas pessoas aqui, e eu vou citar o apóstolo Paulo. Não costumo citar a Bíblia aqui, até porque eu acredito que Deus passa muito longe desse assunto que nós estamos conversando aqui. Se tem alguma intervenção que não seja desse mundo, não é dele. Mas eu vou citar ele. Quando ele me diz que tudo me é lícito, mas poucas coisas me convêm. Tudo me é lícito. em algum momento, no momento em que o Brasil estava atravessando, e não era o momento da pandemia, mas mesmo assim era o momento em que o Brasil estava se reconstruindo. Sob uma administração nova, um presidente novo, um governador novo, o Brasil estava se construindo nessa época. e mesmo assim, eu não vou chamar de ganância, é um direito. É um direito. Se alguém ganha, eu também posso ganhar. Se é pouco ou se é muito, eu acredito que seja muito. Eu acredito, de verdade mesmo, que 28 mil reais é um bom salário. Eu nunca escondi de ninguém, desde quando coloquei o meu pé aqui nessa casa pela primeira vez, que o meu trabalho aqui se resume única e exclusivamente em ajudar o meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, a construir um Brasil novo. o meu presidente a construir um Brasil novo a partir, pela abrangência da minha área de atuação, pelo Estado de Santa Catarina. E esse Brasil novo, desembargadora Cláudia Lambert, é um Brasil que a gente vislumbra onde as leis e a justiça têm um significado único, onde a lei e a justiça elas consigam trabalhar em pé de igualdade e sigam pelo mesmo caminho. Por que eu adoto esse critério na minha vida? Porque eu vou falar que é muito complicado para se falar em público, ainda mais que eu acabei de dizer quantas pessoas estão nos assistindo. Entre a lei e a justiça, eu vou dar preferência à justiça. Entre a lei e a justiça, sempre vou por esse caminho. Eu poderia aqui ter desafiado a minha assessoria jurídica a fazer 65 laudas e lê-las aqui, mas eu ia não passar de um papagaio alfabetizado, que consegue ler e falar ao mesmo tempo. Mas eu prefiro me focar aqui, como eu disse, se é um tribunal misto, política, e eu vou me prender naquilo que é a política, que eu gosto, aprendi a gostar muito. Tenho muito orgulho de trabalhar aqui na Assembleia, de dividir esse espaço com pessoas que todos os dias eu vejo que tem uma preocupação única em melhorar a vida do catarinense. Nenhuma outra. E minha vida possui esse norte, que é a justiça. Por que eu a escolho? Porque a lei liberta, muitas vezes, o assassino. A lei, muitas vezes, absolve o condenado. A lei, ela consegue colocar o líder da maior facção criminosa do Brasil na rua, lépido e trigueiro com uma mala nas costas e para fugir. A justiça não ficou feliz com isso, acredito eu. A lei, ela pode ser mudada e moldada conforme aquele que tem o maior e o melhor entendimento dela. A justiça não. A justiça acolhe a verdade na sua essência. Por isso, prefiro, indiscutivelmente, ponto de vista meu, é óbvio, a justiça do que as leis. Mas vamos aí, de novo, para dentro do assunto. Durante, acho que começou no mês de maio, ou abril, uma coisa assim do ano passado, nós conseguimos, nós começamos a receber nos nossos gabinetes aqui, eu acredito que vários dos deputados vão se lembrar, porque todos os gabinetes foram visitados, dos defensores públicos. Vocês lembram disso no ano passado? Eu acredito que eles não retornaram esse ano em decorrência do Covid-19. A gente tem que achar algo de bom nessas coisas. para aqueles que pensam que um gabinete de um deputado é um porão de um sindicato. O meu, particularmente, não os recebo. Mas eu gostaria de lembrar das visitas dos defensores públicos que entravam de gabinete em gabinete buscando apoio para um projeto de equiparação salarial. com quem? Quem? Com os procuradores. Era isso que eles iam ir. Impressionante. Toda semana, a sorte que eu conheço, comecei a pegar, entender bem como funcionam esses labirintos aqui, eu vi os caras ali na escada, eu, puf, por aqui, corria pela escada, eu falei, saia correndo, aprendi isso no quartel. Quando você não quer falar com o sujeito, você fica olhando uma folha assim e fala, só um minuto, só um minuto, só um minuto, passa correndo. E assim eu fazia, indo para o meu gabinete. E eu respondi para eles, não contem comigo, porque eu entendia mesmo que naquela época nós estávamos construindo um país. E digo mais, 20 anos de casa, 20 anos de casa dentro da briosa polícia militar do estado de Santa Catarina, ali estão meus colegas ali, meus irmãos ali trabalhando, alguns nativos, outros na reserva, e mesmo eles também bateram a minha porta, aumento, deputado. Eu falei, nós temos uma questão de um reajuste salarial devido a um déficit inflacionário, aí começou o período da pandemia, teve a questão da incorporação da ireza. A tão temida ireza, deputado Maurício Scudillac. Sendo dessa forma, e esses são problemas passados, nós temos problemas vindouros ainda, no ano que vem nós temos a reforma da Previdência do Estado, não é? A senhora reclamou do barulho ali, a senhora precisa ver o dia que eu estava falando ali, só a placa aqui pendurada e tal, a senhora, você fala e não se ouve falando, esse vidro aqui tremendo e segundo os deputados mais antigos já foi pior, já foi pior. Eu tenho uma saída para isso aí, deputado Maurício. Ano que vem mandaram fazer fila na frente da PGE. Não, não é aqui que você resolve isso, é lá na PGE que você resolve. Lá o seu problema vai ser resolvido em menos de 20 dias. em menos de 20 dias. Citei o deputado Maurício porque nós carregamos uma cruz aqui com polícia civil, polícia militar e o IGP entrou na história, enfim, e faz audiência pública e essa seca ali eu já sabia, meu Deus, aí o deputado Maurício não se assuste, isso aqui não é agora, não, isso já faz dois anos, eu já estava me incomodando com isso na outra legislatura. vai ser o encaminhamento que eu vou dar para eles, vai lá na PGE, 20 dias, teu problema está resolvido, seus problemas acabaram. Só não confia no de acordo do governador, porque conforme o que eu vi aqui também o de acordo do governador. Talvez a gente pode estar aqui achando como é que o direito chama, deputado Ampeiro, uma jurisprudência? uma coisa nova, invalidando o de acordo do chefe maior do Estado. Mesmo fora da pandemia, gente, não se discutia sobre isso e sei disso porque em uma reunião com o próprio governador do Estado, sentado para variar do meu lado esquerdo, à minha frente, o ex-vereador de Biguassu e o ex-chefe da Casa Civil Douglas Borba e sentado em uma cadeira mais ao longe, aí à minha destra, o Márcio. E eu falei, poxa vida, é o reajuste dos policiais. Faça a greve, judicialize, não vou dar aumento para ninguém. Foi essa a resposta que eu tive. não gravei a conversa porque eu não sou desse tipo de gente sem vergonha que anda com um gravador no bolso gravando conversa. Mas isso ficou muito gravado na minha memória, ficou muito bem gravado na minha memória. Mas, enfim, me causou espanto serem agraciados posteriormente a isso. E, mesmo diante de tudo isso, eu pergunto o que o chefe maior do Executivo catarinense fez? Não me sinto nem um pouco constrangido em dizer que ele não lutou o suficiente, mesmo com o posicionamento, mesmo com a pressão recebida, mesmo sofrendo a tentação de dar a equiparação tão sonhada dos procuradores, ele não lutou. E, quando a gente fala de política, isso é uma coisa muito séria, você não lutar para atingir um objetivo. E ele é um político, ele não pode esquecer disso um minuto. As pessoas que estão em sua volta têm que ver você lutando, as pessoas querem ver aqui os políticos realmente se matando atrás daquilo. Por quê? Porque a gente paga, aí, falando de mundo, a décima carga tributária do mundo é o Brasil e, em retorno, nós somos em 32º. Por isso que ele quer que o político que ele venha aqui e se mate. E não é só o político, o funcionário público, o servidor público. E o que ele fez? Foi fraco. ele foi fraco, ele foi passivo, ele não tornou o público quando deveria. E não conseguiu se defender de quem é pago para defendê-lo. salvo o melhor juiz, é para isso que serve a Procuradoria-Geral do Estado, não? Não é? Não conseguiu se defender de quem é pago, recebe 28 mil retos para defendê-lo. E com a perspectiva de mudar o salário para 33 mil e pouco, você que ganha os dois salários mínimos ali, que é 50% daqueles que são contribuintes do Estado de Santa Catarina. não era pouco, nem assim ele conseguiu o ímpeto para... foi fraco, foi passivo. Se perdeu em trapalhadas, porque de verdade é difícil de entender. Fico esperando alguém passar para aquela porta ali e falar, fui eu que dei o aumento. só retornando ao assunto um pouquinho, por falar ali nos policiais ali, recebi uma péssima notícia. Um colega nosso da reserva remunerada se suicidou lá no Ribeirão da Ilha. Agora há pouco. Então, esse governador se perdeu em trapalhadas. Não contente, ele deixou, preste atenção no que eu vou falar, ele deixou uma armadilha, ele deixou uma arapuca armada. Todo mundo sabe o que é um alçapão? Uma armadilha? Uma arapuca. Ele deixou uma armadilha, um alçapão armado dentro do centro administrativo e foi tirar férias. Por isso que eu falei do que foi a construção política dessa equiparação que conseguiu fazer com que a gente passasse hoje aqui, acho que já deu dez horas que estamos aqui dentro aqui. Treze horas. Essa dita equiparação. E ele deixou essa armadilha lá dentro do centro administrativo. E quem que essa armadilha acabou enlaçando pelo pé? A vice-governadora. Nós tivemos acesso a esse relatório aqui, deputado Vampiro, não é? Foi quando? Uns 20, 23 dias, 27 dias. 27 dias. E ela ficou 11 dias ali. Aí perguntou, mas o Lima, ele morde, assopra? Não, eu só mordo. Eu já disse que eu tenho um acordo que eu fiz comigo mesmo há um ano e meio atrás, quando me propus entrar nessa jogada aqui para defender o nome de um homem, que é o único responsável por eu estar aqui, que é meu presidente. Me emprestou o bom nome dele para que eu fosse deputado estadual. A segunda campanha mais modesta de todo o território nacional foi a minha. Perdi para um sujeito lá do Acre, eu acho lá que o pai dele era deputado federal e botou o nome dele em tudo quanto é lugar, em Santinho dele mesmo. segundo a campanha mais modesta do território nacional foi a minha. Bom, e por que que eu não vejo, como eu disse, não vou pela lei, vou pela justiça? Porque, para se fazer justiça, eu já disse, o governador foi sim fraco, foi omisso, foi displicente. também foi dito aqui que a gente não deve se deixar se conduzir pela representatividade que ele está tendo lá fora, não se deixar se iludir ou se conduzir pelo fora Moisés, se ele está tendo ou não está tendo uma boa aceitação, desembargador Sérgio. não pode deixar por isso aí, se iludir por isso aí. Mas é bem verdade mesmo que se ele tivesse hoje uma verdadeira preocupação com a imagem dele, ainda lhe sobrava a honradez da renúncia no meu entendimento. porque, como eu disse, nós estamos em uma casa política. Quando eu entro por aquela porta, eu falo, eu entrei na minha casa e essa é uma casa política e o meu posicionamento político é esse. Se nós temos ainda alguma vontade de recuperar isso, por quê? Porque é uma somatória de coisas. Se a gente for falando do hospital de campanha, quando a gente pensa que não vai acontecer mais nada, mais trompete, fanfarra, o que mais pode acontecer? Vou comprar uma gaita, um batuque para fazer fanfarra. Quando a gente pensa que agora deu. E essa armadilha que ele deixou armada lá dentro, como eu disse, pegou, pegou alguém. Pegou alguém que eu conheço pessoalmente e que desde agosto do ano passado, desde agosto do ano passado, julho, agosto, por isso que eu digo que é uma desconstrução política de uma pessoa, é muito triste, porque às vezes ela é injusta mesmo. Desde agosto do ano passado, eu conheço a vice-governadora Daniela Reine, tudo aquilo que existe de estrutura em torno de um vice-governador e tudo aquilo que poderia ser feito foi desconstruído. Foi desconstruído, ou seja, essa assessoria que nós temos aqui, que nós somos acostumados a lidar com ela, acredito que cada uma de vossas excelências tem assessoria de vocês também, não contava com isso. Isso foi deixado de lado. E quando eu falo isso, é deixar com uma ordenança e um motorista e nada mais. Foi uma blindagem política, uma desconstrução política ao entorno dela. E falo mais para quem está aqui dentro, para saber bem a verdade mesmo. O meu único compromisso é com a verdade. mas futuramente eu posso perder voto com isso. Como eu gosto de parafrasear meu presidente, político que preocupa com voto é um canalha como outro qualquer. Eu adoro repetir as frases dele, porque é assim que eu penso. Essa desconstrução em torno dela tem um porquê. É política. Existe um processo de desconstrução em torno da direita tendo em vista a construção daquilo que nós fizemos aqui no Estado. Um partido sem expressão nenhuma fez um governador, uma governadora, quatro federais e seis estaduais. E quase emplacamos um senador com mais de um milhão de votos. Foi por uma questão de falta de maturidade política que a gente não elegeu um senador também. E, como eu disse, uma pessoa que vinha ao longo do tempo sendo desconstruída dentro do próprio local de trabalho dela, que tinha como assessoria, como eu disse, uma ordenança ali, muito fiel, uma ordenança, e um motorista. E, se eu pudesse avisá-la, eu ia falar assim, não entra aí não, que pode ter uma armadilha aí dentro desse centro administrativo aí te esperando aí. se eu tivesse um tempo ou se eu soubesse que isso iria acontecer. Fico triste porque ela fez parte do meu projeto, fico muito triste mesmo de ver alguém que ajudou a construir um projeto vitorioso, conseguimos uma vitória que partidos de grande porte, grande representatividade no Estado não conseguiu fazê-lo. Uma mulher que foi, como eu disse, desconstruída dia após dia, dia após dia, e sei ainda, inclusive, e falo para os senhores com a mais abeluciluta certeza, hostilizada dentro do local de trabalho dela, hostilizada e mal recebida por secretários, hostilizada e muito mal recebida com uma falta de educação. um homem não deve tratar uma dama da forma que ela já foi tratada, tendo em vista ser um servidor público, deveria ter pelo menos educação, certos secretários, por isso que com muito orgulho eu olho para os meses atrás e falo assim, quando eu vejo assim que o Elton Zeferino já não faz mais parte desse processo, eu fico feliz porque eu fui um dos que pedi o afastamento dele e esse atual secretário de saúde, dois pedidos de afastamento meu servidor público tem que ser educado, tem que ser prestativo para isso que nós estamos aqui, por isso que se chama servidor. Então eu pude assistir. Desconstruído por dois, um governador e por um chefe de uma casa civil, que tinha um problema muito sério essas duas pessoas. Um pensava que era Deus e o outro tinha certeza que era. E assim fizeram e tratavam as pessoas, inclusive nós, deputados. Um pensava que era Deus e o outro colocou na cabeça, não, eu realmente sou o cara. Com a mesma falta de educação que tratavam, vice-governadora, com essa mesma falta de educação, com as mesmas hostilidades, com o mesmo isolamento proposital, devido a um refinado alinhamento político que nós temos com a direita conservadora em todo o Brasil, pensaram, nós vamos matar os leãozinhos no ninho. Foi isso que foi planejado o tempo todo. Como eu disse, jamais vou me ousar a falar para o meu jurídico, jurídico, faço uma peça de 60 laudas aqui, mas como político e para o cidadão que nós assistimos, ele tem que saber aquilo que está acontecendo no Estado. Nunca lhe foi oferecida a oportunidade de ser a vice-governadora do Estado, muito pelo contrário. Todas as arestas lhe foram parar, todas as portas lhe foram fechadas, todas as oportunidades não lhe foram dadas. Todas. como eu disse, não tenho muito conhecimento com ela, muito conhecimento, não tenho mesmo, mas o suficiente para mim saber que é de direita e se é direita é honesta. Eu sigo essa linha de raciocínio, respeito quem pensa o contrário e se alguém aqui pensar o contrário e foi impelido e eu vou defender a pessoa que pensa o contrário, mas a minha forma de pensar é essa. Peço mais uma vez desculpas a todos os senhores que são operadores do direito, aos senhores desembargadores, senhores advogados de defesa, acusação. Eu sei que as leis nas mãos das senhoras e dos senhores são como o barro na mão do oleiro. é o ofício de trabalho de vocês e é muito bonito ouvir os falarem aqui. É interessante, é legal. Poderia passar horas aqui como passei sentado ouvindo diligentemente. Me chama a atenção, é bonito. Mas, mais uma vez, eu reforço dizendo que eu vou pela vereda da justiça. Dessa forma, em relação ao governador do Estado, senhor Carlos Moisés da Silva, eu voto, sim, senhor presidente, pelo acatamento da denúncia objeto da representação. E desta mesma forma, em relação à vice-governadora do Estado, senhora Daniela Cristina Reiner, eu voto pelo não acatamento da denúncia do objeto da representação. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito bem, o excelência concluiu. Então, voto pelo não recebimento da denúncia em relação ao representado, senhor excelente governador do Estado. Justamente. E pelo não recebimento, pelo recebimento da denúncia em relação ao governador do Estado e não recebimento em relação à vice-governadora. Perfeito. Voto pelo não acatamento da senhora governadora e pelo acatamento da denúncia em relação ao governador. Perfeito, está registrado. Agradeço a sua participação. Tem a palavra agora do desembargador Rubens Schultz. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.